Pois é, meus amigos, se já estava difícil para Carlton Herta entrar na Fórmula 1, a Red Bull acaba desistindo de luta por Herta e busca sucessor para Gasly fora da sua academia. Bom, todos nós sabemos que dava uma dificuldade para Carlton Herta entrar na Fórmula 1 por conta da sua superlicença e por conta disso a Red Bull acabou abrindo mão. Chegada do norte americano na categoria como piloto da Alfa Tauri foi descartada e com isso, teste privado em Ugaro Ring também deixa de fazer parte dos planos. Bom, após a surpreendente mudança de Fernando Alonso para Aston Martin, as coisas não se acalmaram na silly season da Fórmula 1, aquela temporada que todo mundo cria rumores, e rumores nessa temporada está muito em alta. Alpine colocou seus olhos em Pierre Gasly para substituir o bicampeão do mundo. No entanto, o francês tem um contrato com a Alfa Tauri para 2023, que só está disposta a deixá-lo ir se encontrar um substituto para que seja do seu interesse. Nessa busca, a Red Bull, companhia proprietária da Alfa Tauri, virou suas atenções para Carlton Herta. Porém, existe um problema. O norte americano não tem os pontos suficientes para obter a superlicença. O vencedor de 7 corridas na Indy soma 32 pontos, dos 40 pontos necessários. A Red Bull esperava que Herta conseguisse uma superlicença, alegando forças maiores, mas várias equipes da Fórmula 1 e até o próprio diretor geral do campeonato, Stefano Domenicali, não estavam convencidos dessa opção. Que, vamos ser sinceros, gente, se abrir oportunidade para um, vai ter que abrir oportunidade para outro. A gente lembra muito bem de Max Verstappen, que entrou na Fórmula 1 com 17 anos, isso foi um escândalo. E, bom, criaram uma regra que piloto com 17 anos não pode entrar menos de 18 anos. E, embora a FIA esteja usando as suas possibilidades, as conversas sobre o assunto se mostraram tão difíceis que a própria Red Bull já descartou a opção de ter Herta em 2023. Isso não nega que ele pode aparecer em 2024, como confirmou o consultor da equipe, Remult Marco, é o motosport.com, site em mão do motosport.com da Alemanha. Então, isso aí é essa notícia. Abre aspas. É uma pena que as pessoas não percebam o valor de um piloto americano, especialmente um cara como Carlton Herta. Teria, para o mercado americano, uma expansão, especialmente com três corridas na Fórmula 1, disse Marco. Para Herta, isso também tem implicações. O piloto da Andretti Autosport deveria realizar um teste com a Alpine na semana que vem, acordado com a Red Bull para convencer a FIA e a Fórmula 1 de suas qualidades. Mas isso foi cancelado agora, que a Red Bull percebeu e perdeu as paciências. O mais provável, por entanto, é que Herta continue na Indy no ano que vem, onde tem um contrato em vigor com o Andretti, que inclusive melhoraria seu contrato atual. Bom, mas então quem será que poderia estar substituindo Gasly? No caso de Gasly ficar na Alfa Tauri, depois de tudo, a equipe de Enstone, no entanto, tem várias opções. O teste na semana que vem, na Hungria, vai acontecer com pelo menos Jack Dohan e Nick DeVries, no volante do A521 da temporada ter passado do carro da Alpine, né? Dohan, novato da Fórmula 2, está causando uma boa impressão neste ano na categoria, mas ainda há dúvidas se o australiano é um candidato sério para 2023. DeVries, por outro lado, se tornou um candidato, depois de sua sólida atuação como substituto de última hora de Alex Albon na Williams do GP da Austrália. Mas Nick DeVries é um piloto Mercedes. E bom, Toto Wolff querer liberar DeVries para correr numa equipe concorrente, eu acho difícil, eu acho que difícil até o Real Multimarco querer o DeVries por conta desse fator. Bom, eu acredito que isso possa abrir possibilidades para Filipe Drogovic, já que ele recém assinou com o Aston Martin, mas eu acredito que no contrato dele deve ter cláusulas que ele pode sair sim da Aston Martin para correr em uma equipe já como titular. Então, é só o tempo que vai dizer pra gente quem pode estar surgindo como nome e eu acredito que ficaria um pouco chato Filipe Drogovic saindo já da Aston Martin, que recém assinou e já indo para a Fatauri. Mas, se Filipe Drogovic fazer isso e conseguir mostrar um bom desempenho na Fatauri, é grande chance que iremos ver Filipe Drogovic correndo ao lado de Max Verstappen. E bom, se isso é bom também, a gente não sabe. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!